Salve, salve galera! Bom, para aqueles que não me conhecem, vim aqui me apresentar, me chamo Thiago Lanes, analista de desempenho mercado. Bom, para começar, peço aqui para deixar o like, se inscrever no canal, e vim aqui para trocar uma ideia e falar das sereias. A temporada das sereias está começando agora, em 2022, elas que, por enquanto, têm dois campeonatos, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, de 2022, começa o Campeonato Brasileiro e, posteriormente, mais para o meio final do ano, o Campeonato Paulista, e começaram a sair agora as contratações. Basicamente, agora, falar logo de cara da primeira contratação, e muito provavelmente é a contratação de mais impacto que as sereias vão ter nesse ano, que é a Fernanda, né? A Fernanda está vindo da equipe da Suécia, o Vitsi, de alguma coisa desse tipo, né? É um nome até difícil de pronunciar ele, né? A Fernanda, que joga ali pelo meio, ponta e ataque, né? Até conversei com ela, né? Já tinha descoberto aí, já há algum tempo, já, né? A contratação da Fernanda, já conversava com ela há algum tempo, né? Então, até para descobrir também que posição que ela joga, e vim aqui trazer um vídeo de algumas ações da Fernanda, até porque, como ela joga num time da Europa, o futebol feminino é um pouco diferente do futebol masculino, com relação de a gente achar vídeos, de ações, né? Tudo mais, né? Mas para que a gente conheça um pouco mais do futebol da Fernanda, né? A Fernanda aí joga pela ponta, joga pelo meio e joga no ataque, né? Faz ali o segundo atacante. Então, é legal para a gente conhecer um pouco mais do futebol dela, né? Que, assim, venha agregar no futebol das sereias e, com isso, consiga ajudar, né? A gente sabe como é que o Santos está precisando, né? Bater de frente com o Corinthians, a realidade é essa. E que venha para poder somar e agregar ao futebol das meninas. E é isso. Boa sorte para Fernanda e vamos cair para dentro e vamos com tudo. Beleza, pessoal, é isso. Desejar, agradeço. E segue aqui o vídeo da Fernanda. Beleza, pessoal, é isso. Para cima dela, Santos! Beleza, galera. Desejar, agradeço. E abaixo, pessoal, de treta. Onde estão, e aí, vamos lá. E agora, vamos lá. E aí, vamos lá. 3-0, o gol em 22 minutos. O gol é o marquinha, o marquinha, o marquinha, o marquinha, o marquinha e ação. Aplausos Aplausos